E aí a gente vai pegar e fazer isso aqui. Por favor, eu não quero me ater a nenhuma marca comercial, é apenas para a ilustração. Não é o melhor, não é o pior, não é o que serve, não é o que não serve. A pergunta que não quer ficar lá. Qual desses, ou de algum que vocês conhecem, pode passar? Que vai dar um trato para remover isso? Nenhum. Nenhum? Portanto, não remove. Combina, aglutina, reage. Você pode colocar alguma coisa que vai reagir e precipitar. Mas aí se você joga isso no aquário, isso vai acumulando, isso vai acumulando, isso vai acumulando. Alberto, meu aquário estava bom por um ano, dez meses, um ano e meio, de repente, um tanto de água. Que água que você usa para misturar? Que água que você faz? Bora. Olha só. Curiosidade. Você montou um aquário e você está usando água doce, tanto para TPA, quanto para preparar o sal para repor. Tanto para repor, como TPA preparado no sal, quanto para água evaporada. Você põe na caixa de reposição e coloca. Na primeira semana, se você usar o método que a gente fala para trocar 10% ao mês, você tem em média, isso aqui são cálculos médios, mas dá para ter uma boa ideia de 10% de um aquário de 100 litros. Aqui é considerado um aquário de 100 litros, 10% evapora por semana. E isso vai acumulando. Primeira semana, 10 litros, vai evaporou, 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 evaporou. A TPA, se você fizer só 10% ao mês, primeira semana, na quinta semana você vai fazer a troca, uma vez por mês. No total, o que você tem? Você adicionou aqui, 20 litros de água doce, 30 litros, 40 litros, 50 litros, 70 litros, ao final de 8 semanas, você adicionou 100% da água do seu aquário. Aquela água que você colocou, quando você montou o aquário, dois meses depois, ela foi trocada totalmente. Com um detalhe, evaporou, evaporou H2O, não evaporou sal, não evaporou nitrato, não evaporou sílica, não evaporou fosfato, não evaporou nada, sais minerais, não evaporou nada, só evaporou, evaporou H2O. Portanto, se você usa isso aqui, e não cuida disso que está entrando, a cada dois meses, você está tirando toda a água e jogando mais comida para quem? Para aquilo que você não quer alimentar. Criatura de Deus, como é que você não vai ter alga? Se você não cuidar da água de entrada, o Tame já deu a alerta que já avisou tudo desde o início, controle daquilo que está entrando. Vamos cuidar da causa, ao invés do efeito? Não é? Bora! Ok! Ok? Ok! Isso aqui é um legal, foi um que eu tirei, depois eu posso disponibilizar, vocês pedem para mim no Whats, tá? No meu canal tem tudo, mostrar mais, tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo, eu posso mandar essa imagem para vocês, se já não tiver, porque eu joguei no meu grupo, pessoal, isso aí é vírus, né? Vírus, aquele, bem legal. E aqui depois vocês vão ver o tamanho das partículas, aqui infelizmente a definição não está bem, muito bem, mas tem a areia da praia, o pó de carvão, o tamanho das moléculas de cloreto, o tamanho do vírus, o tamanho de alga, fungo, bactéria, a bactéria está nesse nível, o tamanho dela, o tamanho da partícula e tudo mais, para que a gente saiba como limpar, como tirar. Vamos ver. Os elementos retirados pelo deolizador, que o pessoal usa mais, a maioria usa, resina, não porque a minha resina, TDS, zero. Quando você joga lá, deu TDS, zero, significa que você removeu isso aqui, 4% da sujeira que estava na água. O melhor deolizador não vai tirar mais que isso. Isso aqui não fui eu quem fiz, não, tá? Isso aqui é da... Westinghouse, se não me engano, vai tirar Westinghouse, do setor de tratamento, purificação de água e por aí vai. Então, é isso que ele tira, ele vai tirar o cloreto, o fásco, tal, que são, né? Que isso fecha o curto e faz o TDS mostrar, deu liga. Então, vamos lá. Retenção de contaminantes nos purificadores de R.O. Perdão, isso aqui é erro de ortografia, é 9, tá? Ele tira 94% da sujeira da água. Tudo isso que você está lendo aqui, passou, quando você não usou o reverso osmose. Tudo. Resina não tira nada disso. Magnés, cobre, níquel, zinco, estroncebo, cerebro. Isso aqui é a fórmula da água da torneira, você vai tirar a água da torneira, eles fizeram a análise e tem só isso aí. Bora. Portanto, purificador de 4 estágios, a Springer. Essa é a marca. Membrana, retira as partículas, areia, ferrugem, etc. Carvão ativado, o cartucho, o tal, retira cloro, dois sabores. Não estou trabalhando com vocês. Membrana de reverso osmose, que é o que todo mundo não usa, porque o descarte estrangula. Você vai diminuir um pouco a eficiência, pode estrangular um pouquinho a saída do descarte. Pega aquela água de descarte, que ela é portável. Aliás, a água que sai do reverso osmose também é potável, porque ela está cheia de sais minerais, ela mata a sede. Eu tomo, estou vivo. Mais ou menos, né, Zumbi? E a membrana de reverso osmose, esse descarte, essa água, você pode cozinhar, você pode fazer um sistema de feedback para uma mangueirinha que leva de volta para a caixa. Posso usar no doce? Eu uso na bateria da loja. Todos os meus aquários de água doce, a vida inteira eu usei a água de descarte. É muito mais limpa que a água da torneira, não tem nenhum que discutir. Não tem mais pouco? Não tem, é, não tem que discutir. E por último, eu tenho o visador, aqui tira 96, aqui tira 4. Mas, Alberto, eu uso só o visador? Sempre deu certo, nunca tive problema de água, como assim? Vamos resumir, então, a sua situação? Uma água de boa aparência, aquela lá da torneira, ou aquela que você viu, pode servir para alguns aquários. São esses alguns que contestam isso. Que quando alguém fala, pô, mas eu uso, meu design é muito grande e não dá certo. Mas para outros não serve, porque depende, primeiro, o que você tem, qual a sensibilidade, qual o nível de sensibilidade daquele animal que você tem lá dentro, e do local onde o sistema está montado. Que país você é, que estado, que cidade, que bairro, que rua e que casa. Porque, de repente, na sua, na entrada da sua casa, tem um furinho no cano que contamina com a sujeira da água da calçada do barro, que está lá embaixo, e a casa do vizinho está antes disso, não foi alterada. Então, não dá para saber, não dá para saber se está bom, se não está bom. Se você tem, tem problema no controle das algas, você tem que investir no purificador de qualidade. Porque é aí que está a causa. Você já resolveu a quantidade e a qualidade de luz, agora você tem que resolver a qualidade da água que está entrando, que é o problema. Bora. Mocinhos versus vilões. É isso? Controle das algas. Vamos que vamos. Compostos orgânicos. Compostos orgânicos. Quais são a origem dele? De onde vem? Do além? Vai. Aqui, ó. Primeira origem da água que você utilizou na doce ou natural. Ou veio daqui, ou veio daqui. Primeira origem. Segunda origem. Produtos que você usa para alimentar e suplementar seu aquário. É o big one, tá? É minha mão. Muita ração. Isso é básico, né? Básico. Você aprendeu a falar papais nos falam soletrar? Vai aprender a soletrar, filho. Tem que aprender a ler e escrever. Então você precisa ter, saber quanto pôr de alimento. Não é deixar o bicho subnutrido, hein? Tem que saber alimentar. E isso é o tempo, a experiência. Você conversa com o pessoal, ok? Suplementação é outro grande problema. E, ó, quando eu falo alimentação, em especial quem alimenta coral. Em especial quem alimenta coral. Muito, muito, muito cuidado. Muito controle com isso. Porque eu conheço, eu, inclusive, aquários montados há anos que eu tenho, que eu tive. Nunca dei comida para os meus corais. Eles comiam por feedback. Porque eu passava camarãozinho para dar para a anêmona, alguma coisa. E sempre ficava aquela poeira orgânica. E eles facocitam isso. Eles comem isso. Mas, assim, coral 95% em média. Um dos corais que a gente cria normalmente é luz. É o primeiro item. Quantidade, qualidade e luz. Um coral com iluminação, um aquário com iluminação legal, você tem mais de meio caminho andado. Tá? E fezes ou morte dos alimentos, dos habitantes. Pocôzinho dos peixes e peixe morto aqui. Só isso? Não. Toda a cadeia alimentar. Toda. Se uma alteração de temperatura brusca ocorreu, uma... Não é grama que fala? Uma casta de bactérias? Cepa. Cepa. Muito obrigado. Uma cepa de bactérias morre. Um grupo de bactérias morre. Vai virar o quê? Comida para algo. Né? Então, muitas vezes a gente está com esse problema. Instabilidade no sistema. De manhã, o cara se preocupa tanto que mora num lugar quente. Aí ele resfria o aquário de dia. Que era para chegar a 29, vai a 27, 28. Mas à noite, vai para 24, 25, 26. E ele não toma cuidado de aquecer. Para não deixar vazar. Então, isso é super importante. Existe mais algum? Alguma origem? Vai. Substratos. Qualidade da rocha que você está usando. Se você usou ou não a rocha de qualidade. Se a rocha está contaminada, se não está. E o tempo? O tempo. Aquela coisa do tal do blindagem, do fosfato e tudo mais. Tudo isso pode ser, sim, fatores. Mas é muito menos provável. Muito menos provável. Até hoje, dentro da experiência que a gente tem, nunca vi nada que fosse resultado disso aqui. Nunca vi. Mas é possível. É possível. Ok? O tempo do aquário. Aquário muito velho. Você foi acumulando, acumulando, não cuidou daquela água e dá um tal crash. Mas o crash aconteceu porque você não cuidou da água de entrada. Então, é preciso tomar esse cuidado. Perguntas? Pensei que eu tinha que ligar toda essa parte. Vamos lá. O principal, agora. Agora é que faz. Quanto tempo eu tenho aqui para... Dez minutos. Dez minutos. Então, vamos lá. Dez minutos. Opa, dá um monte. Conta. Vamos lá, gente. Vai lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Não vai ser mais um aquário. O Big One vai se transformar na Big Big. Nós teremos... É verdade. É um sonho que nasceu no último capítulo do meu livro, em 1994. Eu lembro como se fosse hoje eu escrevendo o último capítulo do meu livro, em 93, na verdade. Junho de 93. E eu escrevi aquele sonho de você entrar em casa e ter uma pequena... Um atol, na meio da sua sala, né? Um lago de praia. É. Uma parte interna e externa. Um aquapaisagismo mais elaborado, mais legal. E esse desenho eu tenho trabalhado nele há mais de um ano. Surgiu antes mesmo, de eu imaginar que a gente ia ter esse feedback tão maravilhoso dos seguidores, do pessoal do canal. Então... A risófrica. É, eu vou pôr as risófricas, sim. Eu gosto. É, porque o Alva Struber, ele consome, tanto quanto consome a risófrica, também vai consumir a mesma coisa. Magnése. Vai consumir igual. Ele vai crescer mais durante a semana, você vai e tira. Você não tem aquele aspecto visual. E os olhos não veem, né? Parece que o coração realmente se nega a sentir. Então, você não vê a risófrica crescendo. E você não olha para a risófrica e fala, sua filha de Deus perfeita, você roubou o magnésio, você roubou o cálcio, você roubou todas as coisas que eram para os meus parais. A alga faz a mesma coisa. A alga precisa disso tudo para se crescer. Então, a lâmpada, eu vou fazer a praia, eu vou fazer ela com iluminação externa, com LED. Vamos trabalhar. Não há ainda no mercado, eu comentei isso, tentaram fazer a iluminação dos eventos da Copa do Mundo no Brasil do Maracanã, instalaram iluminações de LED, os holofotes. Não deu certo. Não conseguiram achar filtro, não conseguiram filmar, ia ficar tudo alterado. Vocês veem quando você tira a foto do aquário, o celular, como é que fica a cor com LED. Então, a HQI, ela ainda vai levar um certo tempo para se substituir, pelo menos no âmbito industrial. E a gente encontra, existem muitas marcas chinesas. Está difícil cada vez mais de encontrar aquelas que a gente receita no canal. E assim, cuidado também com isso, porque se você demora demais para trocar a iluminação, quando você troca a iluminação, castas de bactérias vão morrer. E isso vai causar problema. Mudou. É como se você saísse do Brasil e fosse para o Japão sem fazer adaptação de uso horário. Isso não é um exemplo bem amplo, bem largo, para vocês entenderem. Mas uma T5, seis meses é o ideal. Oito. HQI, oito, dez meses. Não antes disso. LED, eu não tenho conhecimento sobre a deficiência médio e longo prazo da perda do espectro do LED. Isso para um foto período de oito horas. Mas se você puser mais de oito horas em HQI, meu amigo... E se você trocar o sistema de iluminação, muita gente falou, Pô, Alberto, meus frases estavam bem. Eu coloquei a iluminação HQI e está tudo danado aqui, estragado. E o inverso seria o mesmo. Mudou, você mudou. Você saiu da linha do Equador, foi para o latitude 23, 23, 30 graus. Ou você saiu de 30, foi para a linha do Equador. Toda modificação é lenta, gente. Ah, está com índio, vou mudar a temperatura. Qual é a temperatura? 27. Põe 29. 28 e meio, 29. Hoje de manhã, fui dormir. Amanhã, caramba, o peixe foi morto. Não dá. Ah, esses animais, eles são resistentes dentro da realidade ambiental que eles... A temperatura no mar oscila, sim. Mas o que causa o branqueamento é o tal do aninho, né? Que foi... Ah, há um progresso sobre a questão do aquecimento mineral. Mas isso porque acontece, é natural. São métodos naturais de preservação, de controle de natalidade. Explosão viral no mar é natural, porque senão a quantidade de bólicos tomaria conta de tudo. Só que a natureza não contava com a ação humana, né? De turismo. O que vem daquelas praias, né? O vazio de água vermelha. Natural. Então, é isso. Você começou no seu livro, né? Você falou que estava no último capítulo. Tem algum projeto de... Eu tô negociando com a editora a versão digital, na íntegra dele, tá? Eu quero ver se até o final do ano eu coloco ela disponível pra vender a versão digital. A versão impressa no Brasil, onde você põe no Amazon a pesquisa sobre livros de aquário, e você acha quatro, o meu, do Sérgio Gomes, do Baço, do Tâmite, ó. Alguém conhece mais algum português? E no... Você digita no Amazon. The Wolf Reef Aquarius. Tem 6.400 títulos. Gente, é vocês, viu? Tô falando de vocês. Criminosos. Se a gente não acordar, se a gente se limitar, limitar o nosso mundo, a cibernética, a digital, a internet, nós vamos ficar pra trás. Nos Estados Unidos, todo mundo tem internet, e ainda é um dos países do mundo, nem mais se vende livros. Não há... Porque, numa vez posto um livro, opa, a responsabilidade é outra, não dá pra ir lá, Ctrl C, Ctrl V, acabou e muda o que você escreveu, e tá resolvido. Não é assim. Tá impresso. Para todos sempre. A vida. E aí eu vou lançar a versão digital. E a segunda edição, graças ao nosso... Ao feedback do canal, eu comecei a refazer a segunda edição do meu livro, a reescrever a reeleitura, e o Rafael tá me ajudando de vez em quando lá, e vê, é... Não há tempo. Graças a Deus eu não tenho tempo. E eu já brinco, né? Eu falo, quando você for pedir serviço a alguém, se o cara falar, cara, eu não tenho tempo, espere. É com ele que você tem que fazer. Faz serviço pra mim. Ah, quanto? Aconteceu agora? Cuidado. Aquele que tem competência, aquele que... né? Que trabalha legalzinho, é óbvio que isso não é regra, tá? Existe realmente, tem outros fatores que eu não vou entrar aqui, só que já... É outra esfera, né? Outra questão de energia, mas enfim. Qual é a área natural? Olha, deixa eu antes... Eu vou responder aqui. 99% talvez das coisas que você me pergunta. Água natural. No meu vídeo sobre água natural versus sal marinho, eu não me lembro de nada que me perguntaram sobre isso que não estava no vídeo. Lá dentro. E aqui a gente tem um sério problema de tempo. Né, amigo? Tinha olhado lá pra trás e assim, querendo devolver o troco. Eu amo você, amigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.